SBTRS Eleições 2016 Na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, o sétimo entrevistado foi João Carlos Rodrigues, do PMN. O candidato chegou acompanhado da equipe de apoio da campanha. Eles foram recebidos pela direção do SBTRS e pelo apresentador do SBTR Rio Grande, Marcelo Coelho. Durante a entrevista, o candidato falou sobre as propostas nas áreas de transporte público, segurança e educação e destacou as prioridades do governo. Assistir aqueles que até hoje a gente vê que não estão sendo assistidos, que aquelas pessoas mais retiradas do centro da cidade e que a gente esteve visitando, que a gente vê que existe um esquecimento muito grande, não só dessa gestão, mas de todas as gestões que passaram aí. Nesta sexta-feira, o SBTRS recebe o oitavo candidato à Prefeitura de Porto Alegre, Júlio Flores, do PSTU.